Eu não puxo o saco da Anitta, é Monique Limberger Paradinha. Eu fiz a certificação em copy, copywriting, com o Peter Palange. Gostei bastante, na verdade eu fiz para mais conhecer essa nova forma de escrever, de se comunicar com o público, como atrair, gerar leads qualificados, como consigo atrair a partir das palavras. Gostei bastante, me surpreendeu, eu achei que era muito básico, mas na verdade é muito amplo, dá uma abertura de mindset bem legal, que vai me ajudar bastante a usar no dia a dia.